Música Ó, peguei aqui, passei aqui, sei que o pincel tá sujo, preciso de um tom escuro aqui, bom, agora eu sei que o pincel tá claro, isso chama, é uma técnica, tá, roubar tinta, eu sei que eu pus o pincel aqui, tá claro, aí esse claro eu mando pra onde que eu quero, se eu vim aqui no escuro, e agora tá escuro, se eu quiser mandar esse escuro pra lá, ó, então existe esse macete, que é distribuir aquele tom pra várias partes do quadro.